E aí, amigos! Aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Survive.io. Vocês pediram bastante mais um episódio e aqui estou trazendo então, meus amigos, e se você é aquele amigo do canal, já chega deixando aquele like sensacional pra mostrar que é aquele amigo fenomenal, beleza? Então, a Nana está aqui comigo hoje pra estar vendo também esse game. E aí, Nana? Oi, meus chichus! A gente vai estar conferidos juntos aqui porque vocês falaram que tem a nova opção agora, jogar em dupla, mas quando clicamos aqui, nós entramos aleatório, mas podemos criar um time também. Mas a Nana precisa aprender, né, pra depois a gente gravar um vídeo juntos fazendo a dupla perfeita. Então, a gente vai jogar com Presto, como que é o nome dele? Presto Presto. Tá, ele já roubou minha arma, já não gostei desse cara, Nana. Não gosto de cara ladrão assim, entendeu? O cara roubou minha arma, entendeu? Eu trabalhei praquilo, mas tudo bem, vai ter retorno. E assim, galera, nós vamos fazendo kills, vamos aí trabalhando. O importante é ficarmos juntos porque a união faz a força. E o cara ali não tá pra brincadeira não, foge. Vamos sair daqui. E aí, meu querido? Dá pra dropar aí pra você? Aí, ó, pega aí. Já que você pegou o revolves. É, eu acho que ele não quer não. Aí só falta ele ter dropado o revolve. Opa! Tem um cara revoltado ali, hein? Tem um cara revoltado. Você perdeu o seu revolve, você vendeu. Deve ter vendido. Certeza que vendeu por 500 reais. Certeza. Tá, vamos fugir que tá tendo tiroteio. Eu, sinceramente, prefiro jogar solo porque jogar em dupla com um cara aleatório é tipo assim... É difícil, sabe? Você achar um cara que vai combinar com você. E nadar um pouco na água aqui pra relaxar, né? Que isso aqui é uma cruz? Parece ser uma cruz, ó. Aqui... Nossa, já vasculharam tudo aqui, meu. Nossa senhora, que medo. E aí, Nana? O que que você acha? Ah lá, o cara já tá ali, ó. O cara já caiu. E o que acontece? Você pode reviver o cara do seu time. Mas você acha que eu vou conseguir reviver com uns tiros nas minhas costas assim? Que nada, o cara ali já era. Não vou conseguir reviver, não. Falou! Já era, meu irmão. Adiós, amigo. Eu até que mandou roubar meu revólver e ainda vendeu, ainda. Então é o seguinte. Opa! Olha o que nós achamos aqui. Como eu peguei munição daquela arma, eu posso usar nessa arma aqui. Ó. Ai, ai! Eita! Calma, calma. Calma. Derrubei um. Não, derrubei? Não sei se eu derrubei agora. Nossa, tinha uma scope nível 2. As scopes, Nana, elas ajudam a nós estarmos olhando a mais longe. Quer ver, ó? Tá vendo? Ela aumenta o campo de visão. Então, isso é muito bom. Ó lá, o cara parece que tá meio perdido. Ele não sabe que eu tô aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Ó, o cara droppou. Eita! Beleza. Vamos jogar mais uma de dupla. Porque essa daqui foi muito rápida. E meu time também não foi muito agradável, entendeu? Você tá se batendo? É, a gente tá meio que se batendo aqui, ó. Outro ladrão, hein? Não gostei não. Ó, tem um lugar aqui muito bom. Recarrega. Vamos entrar aqui, ó. Entra rápido. Calma, 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 calma. Corre, galera. É um bebê. É um bebê pelado. Cadê o cara? Cadê o meu cara do meu time? Ele vai me ajudar. Gostei desse cara. Ele não é ladrão, não. Ele é um cara legal, entendeu? Ele é um cara sensacional. Ele é brother. Ele é brother, já curti ele, entendeu? Mas eu pareci um bebê, mano. Eu quero catar uma arma boa aqui. Colete. Colete level 3 ainda, Nana. Level 3. Vou ter mais defesa. Claro. Cadê? Os caras estão aqui ainda? Ai, meu Deus do céu. Levou chuva. Morreu aí, bebê. Bebê pelado, tá? Deixa eu tomar a pílula aqui, porque a pílula aumenta a minha adrenalina. A pílula. A pílula. 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 Pílulei, pílulei. Tá, deixa eu descer aqui. Cadê o cara do meu time? O cara é brother, mano. E aí, brother? É o AJ. Olha, eu gostei desse cara, mano. Melhores amigos. Best friends forever, mano. Brothers. Brothers. Ixi, calma aí, meu amigo. Não, não. Vai matar meu amigo, não. Vai, 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 vai. Eu preciso usar bandagem, amigo. Calma aí. Não caias. Beleza. A bandagem, Nana, ela cura 75 de HP. Ela, tipo, no máximo, é 75 de HP, entendeu? Oh, meu HP, meu HP. Calma aí. Nossa. Nossa, eu dei muita sorte. Nossa. Por eu ter tomado a soda e tomado... Calma. Calma que o cara tá... Errou. Ai. Corre, galera. Tem uma pedra aqui. Meu Deus do céu, velho. O cara deve tá ficando assim. Tipo, esse cara é maluco, mano. Esse cara aí só tá me atrapalhando. Não, derrubou o cara do meu time. Inaceitável. Eu preciso me curar antes. Calma aí, amigo. Eu vou te salvar. Ah, ele deve ter saído. Ou morreu, né? Deve ter falecido. Eu posso aqui aumentar o mapa, diminuir... Opa. Eu posso diminuir aqui apertando M. Ah, mano. Mas assim, não tem como eu sobreviver com revolve. O que eu quero fazer com revolve? Eu vou fazer o seguinte. Vou vender. Agora eu vou jogar o modo solo. Porque o modo dupla não tá dando certo. Vamos no modo solo. Modo solo, né? Vamos farmar sozinhos. E vamos nessa. O modo solo dá mais certo comigo. O modo dupla não tá dando certo direito. Não tá dando sorte. Então vamos nessa, ó. Apertando E, Nana, você desativa a arma. Pra você continuar batendo. E aqui era pra ter uma entrada, né, mano? Acho que é por baixo aqui, né? Porque tem, né? Isso é meio burro, né? Tá rolando, ó. Já tá rolando o tiroteio. Que isso, eu só gosto. É uma mochila. Tá parecendo um bicho. É uma puga. Ó, acabei de achar aqui uma escopeta muito boa. Ó lá, já tomou ali, ó. Arrasou. Na cara. Bem na cara dele, entendeu? Bem na sua cara. Tá. Achei o capacete. Ai, que bonito. O chapéuzinho de muçulmano. Naruto. O que tem a ver com Naruto? Aquele Naruto que tem a seta na testa? É Naruto ou Avatar? Avatar! Não é Naruto, não! Naruto que tem seta na testa, galera. Essa é nova, hein? Avatar. Avatar, Naruto. Nossa, igualzinho, né? Igualzinho. Tudo careca, né? O Naruto é careca, né? Com a seta na cabeça. Nana nanando aí, né? A Nana é muito otaku, viu, galera? Sou. Tá. Deixa eu ver se... Ó, tem bastante recurso aqui. Isso é muito importante. Você acha várias mochilas também, Nana? E, ó. Nossa, nossa. E aí, meu amigo? Tomou também. Ó o outro ali, ó. Mas aí, ó. Foi diferente, entendeu? Por que que foi diferente? Porque eu tive ali uma batalha, né? Vamos botar pra dupla. Porque a galera quer ver dupla. Só que eu já comecei numa partida aqui que já começou muito tempo. Já apareceu minha. Agora já comecei armado. Armado e furioso, ó. Já pegamos aqui. O revólver eu acho uma arma muito boa aqui nesse game. Ela... Você consegue dar vários tiros com ela. Mas já morreu? Ué? O cara... Foi você, né? Não adianta correr, não. Não adianta correr, não. Olha lá. Olha o outro, ó. Olha o outro ali, ó. Tá, vou parar de gastar munição nele. E aí, bebêzão? E aí? Acabou minha munição. Vou dar porrada em você. Vem cá. Dá porrada agora, mano. Dá porrada agora. Ai, quer sair da porrada comigo, mano? Logo eu? O cara que foi treinado nas batalhas de Israel, querido? Ô, louco! Mas o que é isso aqui do meu computador? Mas o que é isso? Ai, não tô entendendo esse jogo, galera. Sinceramente, vocês pediram pra jogar aqui o Survive. Mas eu não esperava, né? Não o Survive Ver aqui, né? Porque tá difícil, viu? Olha. Olha lá, ó. O cara quer sair na porrada, mas ele tem armadura. Tá, vamos que ele vai sair na porrada aqui, mano. Eu pensei que ia dar uma de Rock Ball boa, entendeu? Que eu ia me erguer lá, mas... O tiro, mano, o tiro foi muito rápido. Dessa a mochila pra mim aqui, queridão. Tá. Ixi. Ixi. Ó, ó. Que ligeiro. Tá pensando o quê, rapaz? Isso daqui é meu? O cara simplesmente pensa que vai... Opa, tá dando sorte, né? Ana? Arrasou. Os deuses estão comigo aqui hoje, hein? Tá. Ó, que maravilha. Metalhadora? Metalhadora. Submetalhadora, no caso, né? Bem, como ele tem revólver, ele vai conseguir usar isso daí. Tá. Eu vou pegar a bandagem, né, meu querido? Até porque eu tô precisando, né? Ultimamente aí tá difícil sobreviver. Ó, ele que tá com pouca vida. Ele tá com pouca vida. Calma aí. Eu posso dropar isso aqui pra ele? Vem cá, vem cá. Esse cara é meio lesado. Calma aí. Esse aqui não dá pra ele te ouvir. Calma aí. É. Vem aqui. Ô, ô. Espera aí. Pega aqui. Aí, beleza. Temos que trabalhar em equipe, entendeu? Eu tenho que deixar ele equipado, forte. Porque ele estando forte, juntos ficamos fortes. Ah, você precisa de bandagem também. Desculpa, eu não vi seu HP. Beleza. Eu tenho que ajudar meu time, entendeu? Se é de time aqui, vamos jogar de time. Porque é time solo, time tal, entendeu? É. É isso aí. Vamos trabalhar juntos. Se a gente não trabalhar juntos, a gente não vai vencer. Porque assim, se a gente eliminar um cara que tem bastante equipamento, a gente rouba o equipamento dele. Então, o resto é... E aqui é a mesma coisa que, por exemplo, a Nana já jogou Fortnite. Aqui é a mesma coisa, Nana. Aqui também tem um tempo onde vem a barreira e se você ficar lá fora, você morre de radiação. Mesma coisa. Olha lá. Tá vendo? Olha que maravilha. Aí eu pego aqui. Pego isso daqui. Ah, não. Ele tá precisando mais do que eu. Pega aí. Mas eu vou pegar o chapeuzinho. Eu vou pegar isso também. Segura aí com a bandagem. Segura aí. Eu vou proteger ele aqui da cobertura. Tá. Entra na casinha aqui, ó. Eu acho que ele não sabe usar. Ou ele não quer, né? Mas ele poderia ter usado o kit médico pra se curar. É, ele tá na Disney, certeza. Mas conseguimos eliminar o nosso primeiro player. E se ele não ficou lá atordoado, é porque ele não tinha a dupla dele, entendeu? Ele só fica no chão se tiver alguém no time dele. Entendeu? Então, vamos nessa. Vamos nessa que o negócio tá... Não sei, eu tô seguindo ele, entendeu? Vou deixar ele pegar aí, porque ele tá mais fraco. Tá, ele tá talvez usando o kit médico. Poderia ter chat aqui. Acho que seria interessante ter chat nesse game aqui, sabe? Sim. Ainda mais que acrescentar aí um modo duplo, acho que seria bem interessante. Ficaria aí bem legal. Tá. E aí, meu querido? E aí, Mingles? Não era pra ter acontecido isso. Não era pra ter acontecido. Me desculpe. Me desculpe, meu querido. Não era pra ter chegado a esse ponto, entendeu? Eu não acredito. Eu não queria ter chegado a esse ponto, mas você está ausente. Dá pra cancelar o time com ele? Tem um X aqui, ó. O cara tá ausente. Ah, ele vai morrer. O negócio vai pegar ele, ó. A barreira aqui, tá vendo? A barreira fechando. Corre, Godenot, tá? Lá se foi ele. Ele vai começar a perder o HP daqui a pouco. Já tá perdendo, quer dizer, né? Rechuva ácida. Rechuva... Opa! É brincadeira. Calma, galera. Vocês ficaram preocupados. Era tudo uma trollagem. Opa! Armadura level 2. O que que é isso? Ah, um pedido de arco do arco. É, eu sou um... Agora eu preciso de um trampolim, sabe por quê? Pra você pular. Pra eu pular, Nani. Exatamente. Aprendeu rápido, hein? Deixa eu pegar. Essa munição vermelha é pra shotgun no caso. O problema é que tem muita pouca munição ainda e isso é preocupante, entendeu? Estou em um momento onde tem oito pessoas vivas. Acho que não. Só se ele ficar atordoado. Acho que ele tava atordoado no chão. Tá. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tem um capacete ali. É o mesmo que o meu, level 1. Tá, até então aqui tá tranquilo. Vamos andando por aí. É, então. É nesse momento que você tem que ficar com... Ó. Ô, ô, ô. Calma aí, querido. Oxi. O cara deve estar com uma scope muito boa. Ele deve estar tipo com uma visão... Aqui, ó. Tem quatro vezes, ó. Ó. Calma. Aí. Cuidado. Cuidado. Tá fechando. Tá fechando. Ó lá. Eu morri. E por quê? A vantagem que ele tinha ali é que ele tinha uma distância muito maior na visão dele. E ele tinha vantagem de atirar em mim. E como eu estava ali com... Acho que uma vez, eu acho. Eu não tinha pegado ainda antes. Eu tinha pegado duas. Tinha duas vezes, né? Então eu não tinha um campo de visão pra ver ele. Então ele tava nessa vantagem. Então, beleza. Quarta, né? Eu gostei do modo dupla. Eu achei legal. E você pode criar um time aqui, ó. Você pode criar um time. Aí você escolhe aqui o modo dupla, né? Aí você vem aqui e dá o play. Aí provavelmente... Já vem com uma pessoa... Na verdade não é pra acontecer isso. Mas acho que se você compartilhar o link que está ali, aí entra uma pessoa no seu time, entendeu? Então eu achei muito legal essa opção. Você pode jogar com o seu amigo, né? Fazer uma dupla legal. E esse jogo continua sensacional. Espero mais atualizações. Então é isso, meus amigos. Se você é aquele amigo do canal, deixa aquele like sensacional pra dar aquela força. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um grande abraço. E ó, que sorte. Consegui quatro vezes agora. Arralou. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço e... Falou!